E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Roubo a agências bancárias em Arassatuba e a Guarda Civil Municipal de Arassatuba. Hoje nós sabemos que é uma corporação subjulgada pelo Poder Executivo, pois não deu ainda condições de atuar como as demais guardas municipais do Brasil hoje têm atuado em consonância com a Lei 13.022. Nós ouvimos muitos desmandos, nós sabemos que a segurança pública começa na segurança pública básica feito pela Guarda Municipal nas cidades onde esta corporação existe. Quase 200 guardas municipais hoje em postos fixos, na parte escolar, na parte de trânsito e não fazendo o trabalho de prevenção que nós pensamos ser o ideal para colaborar com a segurança pública. Obviamente, depois de uma ocorrência como essa, nós damos graças a Deus por nós não termos irmãos de farda tendo sido alvo em mortos, mas é uma ação que teve mortos, é uma ação desastrosa, é uma ação que por mais empenho que nós tivermos da segurança pública, realmente deixou marcas profundas na cidade. Vou comentar um pouco, lendo a nota à imprensa feita pela Polícia Militar, que diz que na passagem do dia 29 para o dia 30, entre 10 para meia-noite e meia-noite, vários homens de posse de armas de grosso calibre e explosivos cercaram a área central da cidade com o intuito de realizarem roubo a agências bancárias. Depois vai falar que pelo menos duas agências bancárias tiveram seus caixas danificadas, outras foram alvos e disparos de arma de fogo, dizendo que ainda que foram usados transeuntes, cidadãos que passavam no local como escudo humano para transitarem a pé. Então, colocava lá os cidadãos e os criminosos atrás. E também os veículos que eles utilizaram, nós tínhamos os reféns utilizados também como escudo, ficaram na parte de cima, cenas lamentáveis e trágicas, dizendo que os infratores utilizaram drones para monitorar toda a ação, tanto na chegada ao perímetro urbano como na fuga para a zona rural. Foram deixados explosivos em pelo menos 14 pontos da cidade, incluído um caminhão carregado com emulsão de frente a uma das agências que foram atacadas, policiais militares do GAT e do COI, que atuam na capital do estado, que estão em Araçatuba, para apoiar nas buscas e no recolhimento dos explosivos. Bem como o BAEP das regiões de Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto foram acionados. Durante a fuga, os veículos utilizados na ação foram deixados para trás com farta munição e arma de grosso calibre, entre elas fuzil .50 a 7.62, além dos miguelitos, que são artefatos de metal, utilizados para furar pneus de veículos. Ainda não há um número exato de marginais, mas estima-se que a ação contasse com pelo menos 15 deles no centro da cidade. Com a intenção de isolar a cidade, os refratores incendiaram veículos nas pontes do Rio Tietê, em Buritama e Santo Antônio do Acaranguá. Também incendiaram veículos próximo ao trevo de Guararapes e na Praça do Pedágio, em Glicério, bem como dois veículos no centro de Araçatuba. Pelo menos três pessoas foram mortas durante a ação criminosa. Suas identidades ainda estão sendo chocadas. Também há informação de que algumas pessoas deram entrada no pronto-socorro municipal com ferimentos provenientes de arma de fogo. Ainda não há o número exato de feridos, nem tampouco suas identidades. Um rapaz, que ao passar de bicicleta próximo ao artefato explosivo, foi vítima da explosão e teve uma das pernas amputada. Solicitamos à população que evite passar pelo centro da cidade, pois ainda há muitos explosivos no local. O dia está clareando agora e pode ser que mais artefatos explosivos sejam encontrados. Caso algum cidadão se depare com algo estranho, por favor não mexa, ligue para o número de emergência 190. Policiais militares estão trabalhando de forma incansável nas buscas pelos autores desse delito. Pelo menos dois deles já foram capturados. Isso foi no começo do dia de hoje. Nós sabemos que depois teve até confronto, já teve mortes também por parte do lado dos criminosos. e ainda continuam as ações. Mas eu queria meditar um pouquinho sobre a presença da guarda municipal em Aracatuba. Porque a guarda hoje, ela não é armada. O exame psicológico venceu, teve que fazer outro exame por conta do prazo. Ainda não foi desenrolada a questão do armamento de fogo. A guarda hoje, ela é patrimonial e nós sabemos que esse tipo de ação não se combate com guarda municipal. Ninguém que está dizendo, olha, tem que combater. Mas nas cidades onde a guarda municipal é equipada, treinada e preparada, nós temos mais uma barreira e mais uma proteção para o cidadão. Que depois desse fato, a prefeitura municipal, o poder local, pense em pelo menos armar a guarda municipal, embora se diga que a pandemia está tudo travado, mas que agilize o procedimento, para que a guarda municipal tenha ainda, pelo menos, uma possibilidade de defesa ante a qualquer ação criminosa. Nós sabemos que esse fato, ele não é simples. Nós sabemos que não se combate com guarda municipal, que é toda uma estrutura de segurança, com as especializadas. Mas nós não podemos deixar de falar da situação de Aracatuba. que já há muito tempo é referência em não atuação por conta de ações, inclusive por parte de poderes constituídos, contra a guarda municipal. Que esse fato, ele possa ser melhor esclarecido, que nós tenhamos a experiência estudada por outros municípios para investir em suas guardas municipais como segurança pública básica. O que difere um policial militar, um guarda municipal, é a oportunidade do treinamento, a capacidade de atuação e, acima de tudo, o respaldo jurídico que a Câmara Municipal, que a Prefeitura Municipal empresta a este guerreiro. Nós precisamos continuar cuidando dos nossos cidadãos e utilizando toda a forma de barreira contra a criminalidade. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar falando de casos como esse, para que nós tenhamos a população segura, os policiais e guardas municipais seguros, mas, acima de tudo, a responsabilidade da Prefeitura Municipal sendo realizada. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.